Jean Manuel, de 5 meses, esbanja alegria e boa saúde. A caderneta de vacinação, enfim, está completa, assim como do irmão Diogo, de 9 anos. Ele estava com bronquiolite, aí eu fui lá me informar se poderia tomar a vacina. A enfermeira me informou que acharia melhor fazer o tratamento tranquilamente e depois dar as vacinas. Isso atrasou umas duas semanas, mais ou menos, que ela falou que ia tomar a medicação, dar uma semana para poder voltar lá. Mas graças a Deus está tudo em dia, tudo certinho, ele está bem, né meu amor? Cheio de saúde, né paixão? A atualização das doses foi durante o dia D de multivacinação na cidade da criança, polo referência de campos dos Goitacazes. Bento, de 2 meses, também já se protegeu. Muito difícil, mas é necessário, né? É um bem necessário. A gente fica com um aperto no coração, mas é necessário. A saúde da criança, né? Para o futuro dela, das doenças contra as doenças da vida, né? É muito difícil. Mas pelos últimos dados divulgados, há pais que podem pensar diferente. Em todo o Brasil, a vacinação para o público infanto-juvenil está abaixo do esperado. E no interior do estado do Rio, não é diferente. Enquanto a meta de cobertura vacinal do Ministério da Saúde é de 95%, cidades como Campos dos Goitacazes está com 50%. E São João da Barra atingiu até agora 45% de imunização. O Programa Nacional de Imunização, o PMI, é um programa brasileiro completo com várias doenças endêmicas no nosso país. E até mesmo doenças que já foram erradicadas, que nós não vemos, e lá estão para nos proteger. Infelizmente, nós temos visto de uns anos para cá, a baixa adesão à vacinação. Ou seja, temos várias crianças e adolescentes desprotegidos com o risco de ter a fase grave de algumas doenças e também o risco de voltar a reintroduzir algumas doenças como poliomielite e sarampo, que nós não vemos mais, mas elas podem retornar. Pesquisas feitas pelo Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre Infância mostram que no estado do Rio, apenas 64,1% das crianças têm um esquema de vacinação completo. É o direito à saúde, que é fundamental. É muito importante que os pais estejam conscientizados e tomem as devidas atitudes para poder proteger nossas crianças. É fundamental. Campos dos Goitacazes disponibiliza 18 vacinas pelo Sistema Único de Saúde, enquanto o São João da Barra oferta 17 vacinas de rotina e duas de campanha. Este infectologista ressalta o descaso dos pais com a vacinação dos filhos, em especial na fase da adolescência. Geralmente, quando a criança deixa de ser criança e passa para a fase da adolescência, a mãe às vezes perde esse controle do cartão de vacina. E existem várias vacinas que precisam ser reforçadas, que começaram na infância e não foram continuadas. Isso faz com que haja uma perda da eficácia da vacina. Então, é muito importante que haja agora uma visão também disso. E outras doenças que a vacinação ocorre justamente nessa faixa etária, como HPV, como meningite, como hepatites e outras, que são tão fundamentais, mas que o adolescente não tem talvez a responsabilidade de ter essa busca ativa, então precisa da mãe. E, ao mesmo tempo, precisa do poder público. Então, eu acho que há necessidade realmente de uma campanha, de algum tipo de referenciamento em cima dessa questão, para que as crianças e os jovens possam fazer uma cobertura vacinal adequada. Para Luane, muito amor e uma saúde de ferro é a combinação perfeita para uma família plenamente feliz. Cuidem dos seus filhos. Vacinação não é tão ruim assim. Faz bem, protege os seus filhos. Faz bem. E o importante é estar todo mundo bem. E vacinar. Só ir vacinar. Vamos vacinar. Que a gente tem que cuidar dos nossos filhos. São os bens mais preciosos que a gente tem.